Boa tarde amigo de Urussuí, hoje domingo 11 de setembro de 2022, 4 horas, entram em campo os dois times da segunda semifinal do campeonato urussuiense, Cal e Bahamas, logo mais daqui a 10 minutos começa esse jogo. Boa tarde amigo de Urussu. O time já posicionado, vamos agora para a execução do hino nacional. O time já posicionado, vamos agora para a execução do hino nacional. Então, já já vamos começar essa belíssima partida entre Cal e Bahamas. Campeonato urussuiense, a realização é o contorno de Urussuí. Com a organização, secretaria municipal de esporte, Silasê. Jornatinho embora, Jornatinho. É isso aí, o zagueiro aí do Bahamas, Rondinelli. E foi expulso aí com a entrada fortíssima ali. E expulso aí, portanto, Rondinelli. Espoço ainda no primeiro tempo, zagueiro aí do Bahamas, Rondinelli, camisa 20. Fora, meu amigo, saia, meu amigo. Saia daí, meu amigo. E aí, Jornatinho. E aí, Jornatinho. E aí, Jornatinho. Ei! 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 Não pode aí, Pedro! Ei, Pedro! Ei, o quarto ar não pode não! Ei! Ei, Dudu! O quarto ar não manda em jogo não! Não pode agarrar tudo pro cara não, Dudu! O quarto ar não manda não! O quarto ar não manda não, rapaz! Vem a regra da firma! Não pode não! Não pode! Não pode, cara! Ei, Dudu! Ei, Dudu! Rapaz, não tô foda não, cara! Rapaz, não pode, cara! Rapaz, não pode! O quarto ar não manda na carta do cara, pô! Rapaz, não existe aí não, cara! Meu Deus, você não disse, meu Deus! Rapaz, é isso, rapaz! Isso aí não pode não, cara! O quarto ar não manda no jogo não! Perdi! Isso aí, moleque! Perdi! Você conhece mais do que é eu, Pedro! Isso aí não pode, cara! O quarto ar não fala isso aqui, rapaz! Não pode não, rapaz! O quarto ar não manda no jogo não, rapaz! Não pode! Não pode, Dudu! 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 Não tomara no Kyrie lá no endulado. Estádio também lotado, ontem estava lotado, hoje de novo Já está de um marrecão aqui em Urosuí, Piauí E aí Turma boa aí Ê, patrocinando 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 Enviadinho! 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 Enviadinho, filha da puta! Enviadinho! Que tivesse lá a tua mulher! Caralho! Enviadinho! Caralho! 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 Vem cá! Vem cá! Vem cá! Cai! 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 Valeu! Vem cá! Vem cá! Cai! Colgate! Vai�! Vai ser futebol! Vai ser futebol! Quer futebol... ...at encara que ele é, hein! Tem desfouro meu! Atenção, autorizou, tirou o goleiro, o Bahamas, espalma o goleirão do Bahamas. Espalmou aí a penalidade aí do caos, o goleirão do Bahamas. E o segundo gol do Bahamas. Bahamas faz o segundo gol aqui no estádio, o Marrecão. O goleiro acabou de defender um pênalti. Alegria geral aí do torno do Bahamas, nosso amigo Diney. O goleiro, o goleiro, o goleiro. O goleiro, o goleiro. Não é duro, não é duro, não é duro? Não é duro, não é duro. Caramba, caramba. Rapaz, rapaz, sai, rapaz. Merdinha, mulacaque, rapaz, sai, rapaz. Sai, rapaz, sai, rapaz. Sai, rapaz, sai, rapaz. Sai, rapaz. Tem que jogar a bola dentro de cima, rapaz. Sai, rapaz. Sai, rapaz. Opa, coloca a bola. Gramacca, rola. Rolando. Olha o que deu pra lá. Vai, rapaz. Pera, calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. E aí, se acerta o patalheiro. E aí, se acerta o patalheiro, se acerta o patalheiro. E aí, se acerta o patalheiro, se acerta o patalheiro. E aí, 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 se acerta o patalheiro. É o segundo time classificado para a final. E aí, se acerta o patalheiro. 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 Os árbitros. Polícia militar aqui dando uma cobertura aos árbitros. Pra conversar aqui com o nosso amigo Adnei. E aí, Adnei, boa noite. Boa noite Uma vitória aí, classificado pra final Só tenho Pra agradecer primeiramente A Deus Minha esposa que me apoiou muito Entendeu Meus filhos E aquele pessoal Que todo dia Fudinero, Márcio No seu nome de todos Eu tô muito feliz Muitos disseram que eu ia nem se classificar Ao meu time Porque eu não sei como manter o time Mas gente, eu não tenho dinheiro não Eu tenho amigos Que me ajudaram a chegar aqui Entendeu A gente tem que respeitar as pessoas Tem que respeitar as pessoas Muitos amigos meus me ajudaram a estar aqui hoje Só tenho a agradecer a cada um de vocês Meus patrocinadores e meus apoiadores Muito obrigado Boa sorte meu amigo Dinei Boa sorte aí nessa final Conversar aqui com algum dos jogadores aqui O amigo Dinei aí é emocionado Água, 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 água Dinei, água, água, água Tá morrendo Dinei, tá morrendo Aquele gulhão aí O cara do cara é esclarecido Cara, eu levo, eu levo Eu levo Eu levo Cobra choca A lente nervosa do município de Uruçuí Obrigado 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 Obrigado